Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo para o segundo vídeo de profissional administrativo tecnológico. Pessoal, vídeo de ferramentas para mídias sociais. Eu preparei um material muito bacana, bem legal, tá? Tomara que aproveite bastante e qualquer dúvida pessoal, meu e-mail todo mundo já sabe, né? É rodrigo.micropalmarilha.gmail.com. No final do vídeo está também lá como um lembrete, tá bom? Bom proveito e boa aula para vocês. As redes sociais são a ponte mais concreta entre a presença digital das marcas e seu público de interesse. Por isso, não há responsabilidade do tamanho de criar conteúdo para mídias sociais e dar com o feedback em tempo real, analisar os resultados de cada ação e planejar os próximos passos não pode ficar nas mãos de qualquer pessoa. A empresa tem que levar em consideração ao pensar sua presença digital e ter um profissional apto para desempenhar a função de acompanhar a comunicação na internet. Dispor de boas ferramentas de mídias sociais para conseguir melhores formas de divulgar o conteúdo para o seu público. Isso tem algumas ferramentas bem interessantes para profissionais de mídias sociais. Vamos ver algumas. Perkanta Online é um contador de caracteres para redes sociais. Muito útil para quem utiliza o Twitter com frequência, mas que pode ser utilizado para descobrir se um post no Facebook ou Instagram também passou do limite. Porém, a sua função mais útil não é contar de caracteres, vezes, mas é mostrar quantas vezes você repetiu uma palavra ou uma sentença. Isso ajuda a evitar vícios de escrita e repetição constante de palavras. A função mais importante dessa ferramenta é fazer a pontagem e ver quantas vezes você repetiu uma palavra ou uma sentença. Isso ajuda você a evitar esse tipo de repetição e tornando o seu texto com menos vícios de repetição de palavras. Se você clicar, eu deixei aqui, ó, tá vendo o link, tá? Você clica nele aqui, ó, já abre aqui, ó, online, tá? Vou pôr no peixinho aqui, ó, tá vendo? Ele já faz, né? Ele já faz emissões, ó, se coloca em português, né? E você vê, né, pessoal, ó, ele faz toda a contagem aqui, ele vê as palavras, as frases, muitos espaços, né, e cada... faz o cálculo da densidade aí dentro desse texto, tá bom? Vamos para a próxima. Bem, é uma ferramenta para criar seu próprio design de imagens para as redes sociais. É possível criar sua imagem do zero ou escolher entre cerca de 10 mil modelos em seu acervo. Ele também possibilita a criação de imagens animadas e usa da mecânica até de pegar e arrastar. Ideal para quem não possui muita experiência em edição de imagens. O CLELO é gratuito, embora conte com modelos pagos. Bom, pessoal, para acessar o CLELO, tá? Deixei o link aqui, ó, só clicar nele. Vou digitar ele no browser. Clica em registrar-se, tá? Você pode registrar tanto pelo Google como Facebook, você pode digitar seu e-mail aqui e uma senha, tá? Eu vou registrar pelo Google mais rápido. Clica aqui no meu... Já estou. Ele é um... Ele é bem fácil, exato, pessoal. Ele tem aqui já vários... Vários modelos já estão prontos, ó. Você tem modelos aqui já para Facebook, você tem para Instagram, tá vendo? E para outros aqui, Twitter e outras redes aqui, ó, tá? Então, vamos supor que você queira, sei lá, pela internet aqui. Ele tem aqui, ó, você pode utilizar, utilizar uma publicação do blog, por exemplo. Ferramenta já abre aqui, tá? Você pode... Eu tenho alguns modelos de fotografia, tá? Tem bastante coisa legal. Tem os vídeos, animações, objetos, pano de furo, tá? E aqui, você pode carregar os seus arquivos, tá? Tanto, tá vendo? Tanto de imagem, como de vídeo, tá? Você pode entrar aqui na sua... Nos seus arquivos pessoais, tá? E você pode também montar utilizando os seus arquivos, tá, pessoal? É... Vamos pegar um modelo aqui, ó, para vocês verem, ó. É bem fácil de usar, não tem segredo, tá? É... Se você clicar em cima, você já pode mudar aqui o texto, né? As fontes de texto, o tamanho do texto. Aqui é negrito, itálico. Ele também é... Você pode sublinhar ele. É... Pode deixar as letras maiúsculas como músculas. Aqui é alinhamento, né? Tanto à esquerda, como ao centro, como à direita. Ou justificado, tá, pessoal? Pode alterar aqui a altura da linha, ó. Tá? Bem... Aí fica a seu critério. O espaçamento de letras, tá? Também é bacana esse recurso. É bem utilizado. Se você der dois cliques em cima, você pode alterar, tá? Vamos ver aqui, né? Aqui, ó. Você consegue arrastar. Então, vamos supor que eu quero outro, tá? Já altera a letra aí automaticamente. Tá, pessoal? É bem fácil de usar, não tem segredo, tá? Ah, não quero. Você pode arrastar pra onde você quiser, ó. Tá? E assim, pessoal. É uma ferramenta bem tranquila de usar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, comecem a mexer nela. Qualquer coisa. Se vocês, tipo, se... Enroscarem qualquer... Com qualquer tipo de... É... Sei lá. Qualquer recurso que você se esbarra aí. Manda e-mail pro professor. Mostra pra mim que o professor tira dúvida, tá bom? Vamos para o próximo, pessoal. Adobe Scan. Um scanner que usa a câmera do seu celular para capturar textos e imagens de documentos. O aplicativo conta com a tecnologia OCR que reconhece o texto pelas capturas e que permite ao usuário copiar esses textos para usar como referências em seus posts e nas redes sociais. Pessoal, um programa muito interessante. Por quê? É... Evita... Às vezes você não tem tempo. Você já tira a foto dele. É como bater uma foto. Já manda pro... 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 programa e ele já consegue usar ele. Uma maneira assim de você ganhar tempo, tá? E um programa muito utilizado também aí nas... nas mídias sociais. Qual? O Adobe Scan está disponível para dispositivos Android e iOS. Storehip. Uma das poucas ferramentas que permite gerenciar seus stories nas redes sociais. Para criar seu post nele, basta enviar a imagem e o vídeo que usará e agendar o horário da postagem. Além disso, também é possível ver dados analíticos, como o número de visualizações e quantas pessoas deram print na história. Ele também mostra outras informações sobre sua conta com a quantidade de seguidores e a taxa de abertura dos posts. Storehip conta com planos mensais e anuais e 7 dias gratuitos para testes. Para acessar ele, eu já deixei aqui, né? O link. Para ele, eu vou digitar no browser. Eu já abro aqui a página, tá? É... Clica aí nesse... Iniciar seu teste. Aqui, pessoal, digitar o nome, tá? Subnome, um e-mail, tá? Eu já tenho a conta aqui, então, digitar a minha, tá? Essa aqui, então, pessoal, aqui você tem todos os recursos aqui que você pode utilizar, né? O painel, o cronograma, o stories, o que por outro. Aí você vai fazendo conforme as suas necessidades, tá? Então, aqui você pode conectar suas contas, fazer um cronograma dessas contas que estão conectadas, Você pode programar aqui os produtos automáticos, né? Configurá-los, ver as contas que estão conectadas, tá, pessoal? Aqui é a minha conta, tá? Você pode também fazer um gerencimento de equipe, adicionar outros membros de equipe. E, pessoal, esse aqui é pago, tá? Então, tem esse custo aqui. É... Aqui são os pacotes. Você pode, é... Estar escolhendo. Mas é legal. Você pode utilizar ele por... Utilizar ele por sete dias e ver se você... É... Se você gostou. Se você gostou, você pode estar adquirindo, tá? É um programa bem bacana, tá? Vamos para o próximo, pessoal. Stick All. Talvez o aplicativo mais ilusitado dessa lista de ferramentas. Para profissionais de redes sociais. Usa inteligência artificial para transformar as selfies tiradas no celular em stickers ou gifs para as redes sociais e mensageiros. Ao usá-lo, você pode remover o fundo de sua selfie adicionando texto. A partir daí, basta salvar a imagem e compartilhá-la em suas redes sociais. Stick é um app gratuito que pode ser baixado tanto no App Store ou Google Play. Percentage Calculator. Ideal para profissionais que precisam tirar relatórios com frequência e apresentar informações com a taxa de crescimento de um perfil ou a taxa de abertura de uma história no Instagram. Ao invés de relembrar fórmulas matemáticas, o percentage calculator já foi estruturado de forma que pode simplesmente perguntar qual o percentual de um número imediatamente. Sendo mais eficiente que a própria calculadora. O pessoal, vamos acessar o site pelo link ou digitá-lo no browser. Bom pessoal, o site já abriu então aqui. Você pode, por exemplo, por 10% de 100%. Olha o que vai acontecer. Como o meu Google já está traduzindo, ele não funciona em português. Eu clico aqui em inglês. Se eu calcular novamente ele volta a funcionar. Então pessoal, você pode por o percentual que você quiser. Ele vai calcular. Se tiver alguma dúvida em inglês, você volta a tradução aqui. o Capital這裡. O Story 10. Você corre aqui ele volta novamente. É só isso aí. É um programa bacana, pois você não precisa ficar perdendo tempo. vai ficar com o calculador e ficar lembrando como faz uma porcentagem, tá? É bem eficaz e bacana esse programa de aula no dia a dia, tá bom? Vamos para o próximo. O micro. Esse encurtador de links funciona de maneira um pouco diferente em relação ao uso com o BitLuray. Ele permite inserir links com qualquer tipo de pixel. Isso faz com que seguidores de suas páginas nas redes sociais possam receber anúncios criados em campanhas de hashtag no Facebook ou no Instagram. Sendo uma das melhores ferramentas profissionais de redes sociais. Bom pessoal, para acessá-lo eu já deixei aqui um link ou você pode digitar no browser. Bom pessoal, aqui é só clicar em começar de graça. Clicar em regra. Clicar na minha conta pessoal, tá? Eu já deixei porque ele vai pedir quando você cadastra, é você digitar nome, sublime, e-mail, né? Ele vai pedir para você enviar um e-mail de validação, tá? Ele vai enviar na sua conta. É só clicar aqui nesse link, tá? Que ele vai mandar no seu e-mail. Depois disso ele, você já acessa diretamente a conta, tá? Bom, esse gerenciador de link é bem legal, tá? Porque ele faz, se conforme você cria o link aqui, eu já coloquei inclusive o vídeo meu aqui. Você pode fazer análise, tá? Ele faz uma análise dia a dia para você. Você pode fazer importação de massa, tá? Criar definições, aí vai conforme a necessidade da sua empresa, tá? Um programa muito legal pessoal, bacana, tá? E bem utilizado aí com os grandes profissionais das agências aí, controladores de mídias sociais. Vamos para o próximo programa. PoloGraf. Enquanto a maioria dos aplicativos para criar GIFs ou imagens animadas utilizam vídeos curtos ou sequências de fotos, esse aplicativo permite criar essas mesmas animações a partir de imagens estáticas. Basta enviar sua foto, tirar a foto com a sua câmera e desenhar uma máscara sobre as partes da imagem que deseja que permaneçam paradas. Após isso, basta clicar na animação que deseja aplicar e basta enviá-la para a sua página. Esse programa custa 5 dólares no iPhone, mas é gratuito para outros navegadores. Bem pessoal, vamos então acessar esse link aqui, ó. Tá? Ou você pode digitar no browser também. Aqui, ó. É... Firmar uma conta gratuita, ó. Então é bem fácil, tá pessoal? Você digita o e-mail, confirma o e-mail, nome, senha, confirma a senha, concorda e cadastra. Tá? Eu já tenho a minha conta aqui e vou iniciar minha sessão, tá? É muito legal esse programa pessoal. Por exemplo, é... Vou entrar aqui em... Fotograf... E eu... Quero criar aqui uma animação, um GIF de animação, tá? É... Vou clicar em mais, ó. Vou clicar em imagem. Então, aqui a partir de uma imagem estática, tá? Eu posso criar animações. Um GIF de animação. Aqui é um... Nós vamos suavizar. Esse aqui é o mais interessante, que é o ponto de animação. Aqui são as propriedades de animação. Aqui de fazer. É... Eu posso também aplicar camadas. é que eu posso brilho com plástico texto né é aqui a ferramenta de mão aqui o zoom aí que eu posso cortar pessoal eu vou ficar aqui ó uns animação o que legal eu posso tanto ficar linhas ó então você vai criando suas animações conforme o seu desejo tá pessoal não gostei a seleção você pode apagar o neto a outra aqui ó é só aí vem conforme sua criatividade e seu desejo tá é uma ferramenta muito legal é bem fácil de usar é só mais já tá pronto a pessoal então é vocês tiveram alguma dúvida conforme for mexendo essa ferramenta pode mandar no meio do professor professor ajuda vocês vamos para a próxima ferramenta considerado um dos melhores editores de vídeo web ou promo traz uma extensa gama de ferramentas para a criação de conteúdo em vídeo ele possui diversos tipos de vídeo com espaços para adicionar seu próprio texto e a identidade visual do seu negócio o promo traz também uma seleção de músicas para incluir nos seus vídeos é bom pessoal agora vamos utilizar o programa é lembrando tá que só digitar no browser promo.com a que você consegue já acessar o site eu vou clicar no link que eu deixei aqui porque é mais rápido bem estamos no site pessoal pode ver que ele já faz a tradução é você clica em inscrever-se aqui você escreve seu nome completo e-mail e senha clica em inscrever-se que ele já acessa eu já fiz a minha conta tá então eu vou utilizar a utilizada agora e aí 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 pode clicar em modelos novamente então aqui um exemplo aqui pra gente fazer um natal por exemplo muito boa de venda né é legal se utilizar esse aqui e aí aqui ó você pode selecionar recursos para que você precisa pagar vamos dar um logo aqui agora aqui você dá dois cliques você pode adicionar um logo sua empresa você pode mudar por super promoção aqui agora pessoal você já nada ficou aqui vamos fazer um teste ver como ficou porque você não quer essa música aqui tem várias e pode tocar música também tá dando um pouco de tá dando uns conflitos pessoal faz o google tradutor tá já na calculadora eu ando dando problema então quando você foi ditar clica aqui ó deixa em inglês tá que ele ele para de dar é conflito aí tá bom é feito isso tá pessoal é salvar é bem facinho e aí 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 o pessoal é só publicar tá bem simples tá é claro que são projeto pronto mas aí basta você filmar né é escolher a música do seu gosto aí tem ali vocês viram que tem vários outros outros exemplos aqui ó e você tá fazendo tá você pode escolher o seu gosto e muita tem muito modelo legal e aí mas você pode também começar um projeto em branco também fica a seu critério tá pessoal é aqui a gente tem um texto né ó tem o tipo de letra cor da letra aquele tá que ele tá em negrito ó e já mostra tudo pra você ó mista a letra é e aí e aí e aí e aí e aí e aí o professor vai deixar um e-mail no finalzinho do vídeo. Qualquer coisa pode perguntar, fiquem à vontade. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri